Olá, crianças, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês duas brincadeiras para fazer em casa. A primeira é uma peteca. Para isso, vocês vão precisar de um pedaço de pano, uma meia enrolada em forma de bolinha, você coloca no meio do pano e fecha ela dentro. Em seguida, ou com uma linha, um barbante, ou se você tiver um elástico de cabelo, você fecha essa bolinha dentro do pano. Pronto! Aqui está a sua peteca. Não parece um ovo de páscoa? Aí é só você convidar alguém ou brincar sozinho de jogar peteca. A outra brincadeira é um boliche. Você vai precisar de seis garrafinhas de refrigerante ou suco vazias. Se não tiver seis, pode fazer também com menos. E uma bolinha, novamente, feita com um par de meia. Basta você jogar e derrubá-las. Eu fiz strike! Então é isso hoje. Brincadeiras para se divertir. Beijo!